Música Três requerimentos de autoria do vereador Marcelo Reis causaram grande polêmica na Câmara Municipal de Porto Velho. Esses requerimentos pedem uma série de informações da Prefeitura Municipal de Porto Velho. Confiram. Para que não aconteça o que tem acontecido em alguns casos de requerimentos por essa casa e que a Prefeitura, através de duas secretarias, prata com descaso e desrespeito aos vereadores. Então nós estamos requisitando informações e vamos obrigar o secretário a apresentar o relatório tanto da Secretaria Municipal de Educação, do contrato de transporte de estudantes nas áreas rurais porque é um absurdo desrespeito que a empresa tem um contrato milionário que não pede os alunos nas áreas rurais. o110, o 010, a BQ, já tem resultado. Qual o nome do salão? O salão? o problema do senhor governador do Instituto de Direção Moderante, até hoje, está tendo a farraça da construção do povo de saúde e a sua comunidade morre com caminho mais claro, é contra a gente, o presidente. E eu tenho acompanhado isso, a minha atividade corporal, o senhor da Marisa. Então, acredito que o senhor, senhor, é uma básica da aplicação de comunidade. E colocamos a administração da Secretaria da Escola de Saúde, da Secretaria da educação que eu faço, e a gente é, apenas fazendo o nosso papel hoje em dia. Quando colocou que a comunidade, quando quebrou o ônibus, não foi da intenção das Vossas Excelências falar isso. Eu acredito que quem quebrou o ônibus foi a comunidade, foi um irresponsável, foi um cidadão que não é um cidadão de bem, ele tem que parar na cadeia, porque não é o ônibus escolar o problema. O ônibus escolar está, o problema está dentro da Secretaria e está dentro da empresa, da empresa que é responsabilidade, mas também está nessa casa, porque todo ano é ano de dama escolar. Mas como é também um cidadão que tem uma empresa, só o ônibus, onde não tem condições de navegar. Então, é o primeiro cuidado nosso, por isso, quando o vereador Silvio Arleano, nessa casa que apresentou um projeto para a agricultura, eu falei, melhor projeto, mas o primeiro item para o nome do campo, chama-se estrada dos sinais. E é isso que nós, nessa casa, temos que fazer. A estrada dos sinais, ela é cego, para tirar esse riscoamento, mas cego para todo ano, ter um ânimo leitivo, para que o ônibus escolar seja. Eu tenho certeza que a vossa é a situação a boa, mas foi um que não merecia ter uma ônibus. Merece sim, nós viremos juntos, nós pais, e parar de frente à Secretaria, de frente à empresa, porque é quase nove milhões de reais esse contrato. E é um contrato que tem que ser respeitado. É um contrato que quando esse vereador assumiu, ele era obrigado. Lá existia ônibus que não tinha para abrir. Lá tinha ônibus que faltava quase dez janelas. Tinha ônibus que não tinha, sim, tinha cinco anos de documento atrasado e ganhando dinheiro, não só do município. E aí é muito bem para o Ministério Público e para o Governo do Estado, porque não é só a obrigação do município. É dinheiro do Estado, é dinheiro federal e dinheiro do município. E só nós, ainda bem que está aqui o ex-vereador Léo Moraes e o ex-vereador Aécio da TV, que hoje é deputado estadual, peço também a vossa excelência que dê uma olhada no repasse que é feito do Governo do Estado para o município para pagar a questão dos ônibus escolar, porque é um direito de todos nós, é direito do município e do Estado.